Hoje a Tela 20 veio até a SIC porque a gente vai falar um pouquinho sobre segurança pública. Está aqui comigo o Augusto, que é presidente da SIC hoje, para falar. Explica para nós, participamos aqui hoje de uma reunião, policiamento envolvido, o que é que está acontecendo? Boa tarde, muito obrigado pela presença da Tela 20 mais uma vez na Associação Comercial. Com os últimos acontecimentos no município de Capão da Canoa, alguns comerciantes entraram em contato com a associação e nós realizamos um contato com o Comando Maior da Brigada Militar no município de Capão da Canoa com o intuito e o objetivo de compreender como que a Brigada Militar está trabalhando na questão de policiamento ostensivo nas ruas e demais avenidas no município de Capão da Canoa para que a gente possa ter um pouco mais de segurança ao nosso comerciante veranista, às pessoas que desfrutam do nosso litoral norte. A gente sabe que a SIC faz todo um trabalho de apoio a esses comerciantes e é muito interessante também pensar em segurança e segurança pública. O que é que a gente tem de resposta? A Associação Comercial, ela tomou frente, há poucos dias eu posso dizer, do GAP, do Grupo de Apoio às Polícias, seja a Brigada Militar ou Polícia Civil. Prontamente a gente fez um projeto e conseguimos um recurso no valor de R$ 88 mil e nós realizamos a compra de uma viatura, uma Duster 1.6, 16 válvulas, R$ 18,18 e nós estamos realizando nos próximos 30 dias uma doação para a Brigada Militar desse veículo. Automaticamente a gente vai também colaborar com a doação de 14 coletes balísticos também que eles estão precisando e necessitando nesse momento. Então a Associação Comercial, como tu bem colocou, ela faz o seu papel de contribuição com os lojistas do nosso município. Então nós estamos à frente tentando melhorar cada vez mais a segurança pública. O Coronel Gurgel falava aqui para a gente, notícias boas na verdade, embora não pareça, são índices pequenos, mas houve esse ano, nesse primeiro trimestre, uma redução do índice de criminalidade aqui em Capão. Ele colocou que houve uma redução em Capão na Canoa em decorrência do efetivo do verão, mas nós também sabemos e trabalhamos que não tem só verão em Capão na Canoa, tem a baixa temporada. Então a gente solicitou para o Coronel, hoje é toante na Brigada Militar do município, que tenha mais efetivo, tenha mais pessoas na rua para que tenha um pouco mais de segurança. E como nós estávamos com a casa cheia hoje, os nossos comerciários, precisadores de serviço, demandaram alguns pedidos e dentro deles está um abaixo-assinado, que nós vamos iniciar após o feriado do dia 1º de maio, solicitando fiscais de trânsitos e guardas municipais. Nós vamos fazer um pedido, colher o maior número de assinaturas possíveis, e nós vamos protocolar na Câmara de Vereadores e na Prefeitura Municipal de Capão na Canoa, solicitando pessoas que possam trabalhar nessas áreas, diminuindo e dando um fôlego, uma folga para a Brigada Militar trabalhar no que necessita, fiscalização da criminalidade. É bem interessante, porque a Brigada tem um trabalho bem específico, mas os guardas de trânsito, bem como o policiamento municipal, eles podem auxiliar de alguma maneira. Vamos falar um pouco sobre onde é que vai haver essa ação, tendo aí a resposta positiva, tanto da Prefeitura, do Prefeito, bem como dos vereadores, que a gente sabe que um projeto tem que ser aprovado, e a população toda apoiando para que isso aconteça. O que vai melhorar em Capão na Canoa, caso isso venha a acontecer? No mesmo momento, a gente tem que colher as assinaturas da nossa comunidade, pegar o maior número de assinaturas e fazer um protocolo e o pedido aos órgãos competentes. A intenção é colocar essas pessoas, seja fiscais de trânsito ou guardas municipais, nas principais ruas com maior movimento. Paraguaçu, Cepé, Avenida Rudá, Avenida Araribóia, onde tem movimento de pessoas, General Osório, para que as pessoas sintam um pouco mais de conforto, um pouco mais de sensação de segurança. Então a gente tem que dar um pouquinho mais de carinho e acolhimento para o nosso caponense, para o nosso público. A gente também, Tela 20, disponibiliza a ajudar, a mostrar para vocês onde é que vão estar esse abaixo assinado, porque vai acontecer, já está acontecendo, já está começando a ser desenhado isso. Mas é bem importante, uma coisa que foi falada aqui também, é que, na verdade, grande parte da criminalização, ela gira em torno do tráfico. O que pode ser feito contra isso? É, isso é uma questão que as pessoas têm que, cultural, no sentido que as pessoas têm que trazer de casa um pouco mais a educação. O pai mandar o filho para o colégio, não para ter educação, mas para ter um aprendizado. A educação é uma base, vem de casa. Então a gente solicita aos pais, às mães, vovó, tio, tia, que deem a educação de casa e mandem para o colégio para aprender o beabá, a matemática, a física, a química. E a questão da criminalidade inicia ali no colégio, inicia na porta do colégio, nessas questões de consumo, de venda. Então, assim, um filho bem orientado, automaticamente vai diminuir a criminalidade, vai diminuir o consumo e as pessoas vão ter que migrar para outras cidades. Então a gente tem que cuidar, inicialmente, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, que a base é o começo, no colégio, no primário. É, a gente está falando aqui de comércio e acaba falando de educação, de amor, de família, mas isso porque também não podemos deixar de falar para os pais que estão em casa. Uma das coisas que foi colocada aqui em reunião é que existe esse policiamento na frente das escolas hoje, em horário de início e final de aula, especialmente no turno da tarde, em função do tráfico que está acontecendo nas escolas. Correto. Por isso a intenção de colocar fiscais, guardas municipais. Colocando guardas municipais, a gente consegue deslocar esses guardas para a entrada da manhã, sete horas, sete e meia da manhã, entrada da tarde e saída da noite nas escolas. E a gente consegue desafogar para que a Brigada Militar consiga fazer a sua guardição, o brigadiano está na rua, está nas esquinas, passando viaturas para que ela possa proteger as pessoas na rua, os comerciantes, os comerciários, os prestadores de serviço. Então a gente tem que pensar com carinho nessa questão do abaixo-assinado, que as pessoas venham a fazer adesão, que a Prefeitura venha nos acolher, que a Câmara dos Vereadores compre essa ideia com a Associação Comercial, para que a gente possa melhorar cada vez mais o nosso município. Então nós estaremos aqui torcendo para que tudo dê certo e para que melhore tudo na nossa cidade aqui. Muito obrigada, Augusto. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada.